A CIDADE NO BRASIL 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 Sinceramente eu já era confiante e agora ainda sou mais. O meu primeiro contacto que eu tive com o projeto da MTW Inspirar, Motivar e Levar à Ação foi nas aulas de espaço de turma em que a professora Sandra partilhou connosco a sua experiência neste mesmo projeto e quando soube que era uma das escolhidas comecei a criar perguntas na minha cabeça então, mas o que é que isto vai ser? Será que vai ser uma seca? Será que vai ser só mais uma aula para ocupar o tempo? Mas, logo na primeira aula a Sarah e a Ruth mostraram-me que eu estava muito enganada que até foi muito divertido e produtivo esta aventura que aconteceu ao longo de um semestre. o momento que eu mais gostei foi poder partilhar as nossas aprendizagens com os nossos pais e professores com o que estamos todos os dias e podemos inverter um pouco os papéis. O momento que eu menos gostei foi quando a Sarah libertou o seu D dentro de si que como ela era um I eu não sabia da existência desse D e fiquei um pouco confusa. Ela teve que agir desta forma porque nós estávamos na véspera da aula aberta aos nossos pais e estávamos um pouco perdidos e ela vestiu o seu D e mostrou-nos qual é que era a direção a seguir. Com esta atitude eu pude perceber que eu sendo também um D um C e um D posso posso tomar essa atitude quer sejam trabalhos de grupo trabalhos que se façam em equipa e aprendi também que há momentos que temos que encarar alguns comportamentos e temos que ter sempre atenção também ao outro que somos nós somos nós que assumimos o controle temos também de ter atenção ao que fazemos com os outros porque se vamos tomar a liderança sim mas sem o outro o trabalho em equipa não serve de nada e isto fez-me perceber que é preciso controlar também um pouco este assumir o controle. pude também perceber que em relação aos professores este projeto ajudou-me muito a estar mais à vontade com eles porque eles estão sempre disponíveis para nós quando nós precisamos e temos que ter uma comunicação com eles para eles nos perceberem e nós também. em relação aos pais eu como sou o meu estilo é muito parecido com o do meu pai se calhar vai ser mais difícil falar com ele porque podemos ter como somos muito semelhantes podemos ter alguns choques e com a minha mãe se calhar vai ser mais fácil porque somos estilos completamente diferentes com este projeto pude aprender algumas coisas pude conhecer melhor e umas coisas que aprendi foram todos falam poucos comunicam e para mim o comunicar é que as duas partes se entendam e se uma já não se entende então é porque já ninguém se está a perceber e já estamos a falar e não a comunicar e para conseguirmos comunicar temos que adaptar o nosso discurso à pessoa com quem estamos a falar por isso existem diversas maneiras de comunicar temos que mostrar a outra pessoa que pode se sentir confortável connosco confiante o excesso das minhas forças pode tornar-se a minha fraqueza isso revelou-se um pouco em mim porque eu era autoexigente um pouco em mim e e claro que a autoexigência connosco é importante mas não em excesso queria agradecer a Sarah e a Ruth por nos poderem ensinar coisas novas de uma forma mais descontraída e também ao Colégio de Sarver por me ter dado esta oportunidade de viver esta experiência que se calhar nunca poderia ter vindo a ter todas as pessoas deviam ter esta experiência quer sejam crianças adolescentes ou até mesmo em adultos porque todas as pessoas merecem brilhar e se nós se eu posso estar aqui todas as outras pessoas também e nunca se esqueçam que há sempre algo a melhorar por mais que achemos que já somos bons não há sempre algo que podemos melhorar obrigada